E aí galera, eu vou jogar Rocket League hoje Tô no carrinho da hora, que eu se liguei no carro do pai, ó Carro P.I.C.A, velho Isso eu não paguei nada ainda, cara, olha quantos carros tem Então até o de desafio aqui, ó, mandou pra mostrar Demorou pra renderizar o ônibus de batalha, velho, mó da hora Vai, eu vou já andar o tuba, velho É agora, hein É agora, hein Bora, 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 bora Ah, os caras não é tão ruim não, hein Nossa, o cirei bonito agora, velho, acho que nunca deu uma cireada bonita desul aí Bora, bora, bora Galera, se vocês quiserem que a gente volte fazer Vídeo de... como é que fala? Five Nights, sei lá, qualquer coisa Comenta, só comenta, galera Também eu posso voltar com meus amigos no canal E olha o gol, é, né Olha o golaço Segue aí no replay Replay, gol Ah, Fih Vamos lá, meu... Ou se vocês contarem alguma coisa pro meu pai, minha mãe ou minha irmã, tá? Aff, ia ser muito lindo esse gol, se fosse Errou Errou Burro Tá, moleque burro esse Alex Prodiez aí O moleque burro esse Alex Prodiez aí O moleque não é ruim, né? Mano, tipo, não dá pra acreditar, velho Não dá pra acreditar, não Foi boa! Nossa! Vem, Felofélix, vem! Vem, vem aqui, ó Eu que tô com a bola, moleque Bora, 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 bora Esse facon é filha da mãe, esse facon aí Doce de facon Vamos seguir tirar WTF? Mano, não tô entendendo Caramba, hein Isso que dá dominada Tirei dos malucos, ó Eita Tá tudo calibrado Então, eu lembre Eu lembre Eu lembre O que é isso? FENANDO108 O que é isso? O que eu lembro? O que eu lembro? O que eu lembro? Que o que eu lembro? Ah... E é isso, galera Fomos muito bem, mano Pelo amor, fiquei quieto pra caramba Tentei esquecido que eu tava gravando Fomos muito bem, velho Vou gravar mais uma, tá? Bora Ah, o Fernando entrou também Já cheguei tentando dar um aéreo Logo, tá ligado? Nossa, filha da fruta Ai, que boss Nossa, o cara tá com raiva de mim Eu cheguei Bora, bora, bora Vai Não, não Não Boa Vai, 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 vai Ooooooo Goooo Que golaaço Pelo amor de deus Pelo amor de deus Pelo amor de deus Galera, voltou, voltou Voltou Voltei a gravar Bora Segunda partidinha aqui Daora Trio aleatório Eu peguei, né Então vambora Provavelmente o áudio deve estar tipo, sei lá Uns dois segundos atrasado Ou um segundo Mas não vai fazer diferença, beleza galera? É por causa que eu tenho que fazer muita maracutaia pra conseguir dar certo vídeo Eu não sei porque a porcaria da Xbox Tipo, quando você grava, inicia uma gravação no Xbox Não sai o áudio seu Se você não tem placa de captura E eu não tenho placa de captura Então O que que eu faço? Eu boto um gravador de áudio no meu celular E boto pra gravar no meu videogame E ai as vezes, por que que atrasa? Vocês me perguntam Por causa do simples motivo Que tipo Se você não tem placa de captura O O Xbox Só grava até 10 minutos Então Quando dá 10 minutos Para de gravar Por isso que as vezes ficar atrasado Eu tenho que pausar o áudio no meu celular E começar de novo Outra gravação no Xbox, entendeu? E ai voltar A falar É isso que eu faço É só aquela maracutazinha Que eu faço pra Dar certos vídeos Nem mesmo Ainda que da errado Bora Bora Não, mas vocês só quando gravam no Xbox, gente Não fica Fica de boa 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 Não vamos deixar Não vamos deixar Nem a pau Não a pau Não a pau Não a pau Nossa, velho Que difícil Nós vamos para esse jogo Nós vamos para esse jogo Nós na outra ganhamos de 2X1 Só falta eles ganhar de 2X1 Nem... nem da outra que a gente ganhou. Mano, velho, eu quero fazer um gol, velho. Eu quero fazer um gol, eu quero fazer um gol, eu quero fazer um gol. Eu quero fazer um gol, eu quero fazer um gol. Vai agora! GOOOOOOOL! Boa, moleque! Gol, mano! Que é isso? Oito... ZÉ! Ah não, eu sou o filho de uma puta, velho. Vai, 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 vai! Bora! Meu Deus! Então é isso, galera. Dá pra gravar mais uma. Não vai ser hoje não. E é isso, galera. Valeu! Falou! E... Tchau!